Uma letra N vermelha se desdobra em um espectro de cores. Feixe de água move-se por uma letra W e forma um cubo amarelo que paira acima dela. Na tela, N-Wave Pictures. Surge um círculo e no centro dele é a rosa dos ventos. Ao redor em letras brancas Octopolis Mason de Production. Em letras brancas, Sony. Sony Pictures International Productions. A tela escurece. Em letras amarelas, Netflix apresenta. N-Wave e Octopolis apresentam em parceria com Sony Pictures International Productions. Produção N-Wave Pictures em coprodução com Octopolis. Em parceria com Sony Pictures International Productions. É dia, um rio sinuoso atravessa uma floresta. Ao fundo, há montanhas imensas. Ao descer do alto das árvores, encontra-se um templo de pedra cercado pela floresta. E nele uma grande cabeça de hamster acima da entrada. Dois coelhos de chapéu observam o templo. Um chapéu é marrom e o outro bege. Um barco está à beira do rio. Um crocodilo camuflado pela vegetação está próximo ao barco. Ele entra na água. O coelho de chapéu bege anda perto do rio. Olha para o barco. O outro pega um facão e corta a planta na entrada do templo. Encaixa uma pedra no formato de um hamster na parede da entrada que sobe diante deles. Dentro do templo, há cabeças de hamsters esculpidas nas paredes. E pensar que você e todo mundo duvidaram de mim. Sabe, eu nem sei por que deixo você virir. Pisa em uma pedra. Estacas são lançadas da boca de um hamster. Aposto que vai pensar no motivo. O coelho de chapéu bege pega um chicote. Laça um galho. Voa longe, cai em pé e acende uma tocha. O coelho de chapéu marrom está ao lado dele. Eles descem uma escada. Ao fundo, há um objeto sobre um altar. E numa parede atrás, uma enorme cabeça de hamster. O hamster das trevas. Finalmente. E quando eu levar de volta para o reino, ninguém mais vai ficar rindo no meu ouvido. Não. Eu é que vou dar risada. Não no meu ouvido, é claro. Mas por que eu estava certo de que o hamster é real? Pulam sobre pilastras de pedra em direção ao altar. Ficam diante do hamster das trevas. Tem alguma coisa errada aqui. Silêncio. Deixe-me aproveitar esse momento glorioso. Pega a estatueta de hamster e a ergue. Os olhos da cabeça de hamster da parede projetam luzes. O hamster das trevas vira pó. O tempo começa a desmoronar. Eles correm, sobem a escada e saem do tempo. Nuvem enorme de poeira forma-se atrás deles. Há 20 anos, meu pai e o irmão dele, Lapam, quase acharam o maior artefato do mundo. Eu sinto muito, Lapam. Isso não tá acontecendo. Mas o quê? Bem dali. O pai vai até o barco. Mas eles acharam outra coisa. Inclina-se sobre ele. Encontra uma pequena criatura. Ela tem orelha de coelho e pés de ave. O que é isso? O pai sorri e Lapam revira os olhos. Essa perração tá apontando pra minha orelha? Vê se não viaja. Apontou de novo. A orelha está dobrada. Mas que bobagem. Ele é tão fofo. Olá, meu pequenino. Não vai levá-lo de volta com a gente. Aqui eu não vou deixar. Ainda bem que eu sou o irmão mais velho. E vou ser rei um dia. Porque você é um molenga, irmão. Muito molenga. Andam pela floresta. Meu tio nunca achou o hamster das trevas. E nunca foi nomeado rei. Mas já já eu falo disso. Lapam vai atrás do irmão. Na tela, lê-se em inglês, frangoelho e o hamster das trevas. Um grande veleiro navega em águas calmas. No convés, o pai segura a pequena criatura adotada no colo. O veleiro aproxima-se de uma ilha. Ao centro destaca-se um castelo. Próximas à beira da água há diversas casas. Anoitece e as luzes do castelo e das casas se acendem. Em um quarto, o pai coloca o filho num berço. Do momento em que meu pai me levou pra casa, eu me preparei pro dia em que eu ia me tornar um grande aventureiro como ele. O pai põe chocalhos no berço que são jogados nele. Dá um pequeno chicote para o filho. O bebê acerta chicotadas nos dois. O pai lhe dá a miniatura de um veleiro e ele sorri. Tempos depois, um veleiro chega à ilha. Habitantes da ilha o esperam atracar. Pessoalmente, eu não vejo motivo pra empolgação. Eles só acharam um monte de tralha velha. Eu acho um monte de tralha velha nos becos e ninguém faz uma festa assim pra mim. Esse é meu servo tartaruga-ebo. Ele é um cara do tipo muito pessimista. O pai desce sorridente por uma rampa. Pai! Olá, meu pequenino! Conseguiu achar o garfo do último brunch? E a vaca! O filho sorri. O pai sobe uma escada com o filho nos ombros. Os moradores na lateral da escada aplaudem. Quando eu vi como todo mundo admirava aventureiros que nem meu pai, ali mesmo eu decidi que era assim que eu queria que eles me vissem. O filho desvia o olhar por segundos e tromba com placa de madeira. Em um quarto E lá estava eu, 60 metros acima dos crocodilos comedores de coelhos pendurado num penhasco. E então, o que aconteceu? E então... O pai pendura-se no lustre do teto, balança e cai em pé ao lado da cama. Você foi pra cama? Por enquanto essa história vai ficar pendurada, amigo. Boa noite, meu futuro aventureiro real. O filho está deitado na cama. O pai coloca a colher sagrada num suporte. Para perto da porta e pega o chicote. Apaga a chama de uma vela com o chicote. Pisca para o filho e sai. A tela escurece. O filho acende a vela com um fósforo e o apaga. Eu tava obcecado por aventuras. Eu ficava acordado toda noite lendo. Pega um livro. Ele tem várias figuras coloridas. Eu odeio essas penas. As penas do topo da cabeça pegam fogo. As longas orelhas se erguem. Livros em estantes. Eu devorava todo o livro sobre a aventura. E passava horas na biblioteca real. Eu nunca ficava cansado daquilo. Eu sabia que o dia chegaria. De uma escada, ele joga livro para Abby e pega outro em estante. Laça um lustre com chicote e pula pelas estantes. Lê um livro, só que pendurado no lustre pelas garras. Também lê saltitando por pilhas de livros. Acho que levantamento de peso não faz parte do meu trabalho. Pula pelas pilhas e chega ao topo de um enorme globo. Senta-se sobre ele e lê um livro. O globo se ilumina. Das páginas do livro, saem desenhos de tartaruga, lua, veleiro e serpente. Flutuam ao redor dele, no céu de magia estrelada. Ele sorri e fecha o livro. As provas! Vamos lá, Abby! Pendura-se no chicote e pula no chão. Sobe a escada do castelo depressa. Os lobos sentinelas erguem as patas. Ele os cumprimenta e entra no salão do trono correndo. Pula no colo do rei, seu pai, e o abraça. Puxa uma alavanca de esmeralda à direita do trono. O trono gira para a área externa do castelo. Milhares de pessoas estão sentadas ao redor de uma arena. Todo ano, eu assisti às provas da Sociedade de Aventuras Real. Determinado a pegar umas dicas pra quando chegasse a minha vez de participar. Ele olha para o rei e sorri. Coelho e galo. Por que convidou ele pra sentar com a gente? Foi o meu pai que me obrigou. Porque o pai dele é um novo rei. Eu acredito que a gente vai ser visto com aquele frango-coelho bizarro. Olha, podia ser pior. A gente podia ser o frango-coelho. Fala aí. O filho olha cabisbaixo. Fogos de artifício colorem o céu. O filho deixa cair caixas de pipoca no chão. Sobe a escada apressado. Vários animais gritam e torcem. Ele entra no quarto. Encosta a porta e fecha os olhos. Olha para seus pés de frango. Com o olhar entristecido, ele observa um quadro de um coelho aventureiro que está pendurado na porta do quarto. Analisa o quadro e ergue as sobrancelhas. Alguém de botas de patas de coelho desce cambaleante pela escada. Senta-se em um degrau. É o filho. Vai para o canto e puxa o chapéu sobre a cara. Que seleção, hein? Os competidores estão ficando melhores a cada ano. O rei para e arregala os olhos. Frangoelho sorri. O que está vestindo? Gostou? Está na moda. É um lance do agora. Do momento. Bota que faz seu pé parecer com o coelho. É um lance do agora. No momento? A moda mudou muito desde que você era criança, pai. Então vem. Vamos tirar esse chapéu. Assim eu... Não! Todo mundo ri de mim, pai. Eu sei que é difícil ser diferente. Não! Você não sabe! Ninguém tem ideia de como é ser eu. O rei olha sério. Frangoelho, o que eu sempre falo para você? Aquilo que nos torna diferentes são as coisas que... São as coisas que nos tornam especiais. Tá, eu sei, pai. Mas eu não quero ser especial. Eu só quero ser normal. E usando isso, eu me sinto normal. Frangoelho baixa os olhos. Talvez eu... Não esteja tão ligado na moda como antigamente. Não é só você, pai. São todas as pessoas velhas. Ah! E se liga o que eu consigo fazer com isso. Ele anda para trás e cai da escada. O rei faz biquinho. Eu tô bem. Tô legal. Meio dolorido. É só uma fase. Ele vai crescer. O rei sobe a escada. O dia está ensolarado e as árvores verdes. As nuvens ficam cinzentas e as árvores amareladas. Agora a neve cai em abundância. Tudo fica branco. As árvores voltam a ficar verdes. Na arena, jacarés batem em tambores. A arena está lotada. Em um camarote, os juízes, javali, castor e canguru acenam para o público. Em uma área abaixo da arena, animais se preparam para a prova. É agora, Igor. A hora da verdade. O dia em que todos os meus sonhos se realizam. Lembra das três chaves para o sucesso? Não estragar tudo. De acordo com as leis do livro de regras real, os candidatos que hoje alcançarem a linha de chegada serão considerados para a sociedade de aventuras real por toda a vida. Primeiro, frangoelho. Uma enorme porta de madeira se abre e frangoelho entra na arena. O rei sorri. Frangoelho segue para o centro da arena. Eiby observa. Isso vai ser interessante. No chão, um alçapão se abre e surge um facão. Frangoelho o pega e sorri. Um jacaré baixa uma alavanca. Frangoelho segura o facão. Vários obstáculos em forma de árvore surgem diante dele. Corre, tropeça nas botas de coelho e cai. O facão crava na madeira. Tenta puxar o facão. Passa por um emaranhado de cordas. A bota na pata esquerda fica presa nas cordas. Consegue se soltar. Os obstáculos em forma de árvore giram. Tenta desviar deles e é atingido. E jogado contra obstáculos. O rei faz caretas. Frangoelho rasteja pelo chão e é lançado para fora da prova. Juízes fazem anotações. Eu tô só esquentando. Hora de recuperar o tempo. À frente, surgem obstáculos em forma de ondas e jacarés. Ele pula sobre pilares de madeira. O jacaré quase o morde. Frangoelho salta sobre um pilar. Fachadas enormes de templos aparecem. Ele pega um chicote em um suporte e sorri. O chicote acerta o chapéu dele e fica preso na engrenagem do obstáculo. Ele puxa o chicote e cai sobre ela. Está debaixo da engrenagem. Eu tô bem, eu tô bem. Espera um pouco. Ele se levanta. No corredor extenso jacarés movimentam as roldanas dos obstáculos. Ele olha boquiaberto. Sai em disparada. Um jacaré baixa uma alavanca. Tábuas de madeira se erguem e formam uma ponte. Frangoelho surge agarrado a uma nuvem de madeira na saída do obstáculo. Ele ergue as patas. Os juízes estão boquiabertos. Um jacaré dá de ombros e rufa um tambor. Outro jacaré baixa a outra alavanca. Uma ponte de madeira aparece. Há muitas ripas faltando. Frangoelho arregaça as mangas em saltita. A ponte vai de um lado a outro da arena. Vamos lá. Tô quase lá. Só tenho que atravessar esse fosso que é bem, bem, bem profundo. De quase sem fundo. O fosso está bem abaixo da ponte. O rei observa atento. Cuidado, filho. Não dá pra assistir. Mas é muito mais forte do que eu. Frangoelho começa a atravessar a ponte. Ele se desequilibra. Segue cambaleando. O chapéu dele voa. Ele pega o chapéu, cai e agarra-se a ponte. O chapéu cai no fosso. Ele tenta subir na ponte e despenca. O jacaré abaixa uma alavanca. Surge uma rede de proteção e Frangoelho cai deitado nela. O rei senta no trono e fecha os olhos. Abe fica sério e tira o chapéu. Os juízes fazem anotações. Frangoelho fica deitado na rede. Interior do castelo. Bom, tem sempre um plano B. Mas eu não tenho um plano B. Você pode virar um colecionador de selos. Isso é tipo uma aventura. Toda vez que o Correio chega. E o Correio chega todos os dias. São muitas aventuras. Frangoelho está sério. De todo modo, o que é que tem de tão legal em ser um aventureiro real? Além da fama e adoração. Aí, Frangoelho. Tu marcou um golaço hoje. Mandou direto na rede. É. Aí, o que você estava esperando? Ele é basicamente um frango. Não. É basicamente um coelho. Frango. Coelho. Frango. Coelho. Frango. Coelho. Sabe, se fechar os olhos e tirar do contexto, parece que eles estão torcendo por você, Frangoelho. 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 Frango. Frangoelho some. No quarto, ele tira o chapéu e se olha no espelho. Por que eu não posso ser que nem todo mundo? Elisa uma pena. Nossa, pai. Você já pensou em bater? Desculpe. Eu só achei que quisesse falar sobre o que aconteceu hoje. Oh, isso. Foi só um contratempo. Só isso. Ano que vem, vou me concentrar em mais exercícios. E talvez num treino de altitude. Você sabe que não pode competir duas vezes. Eu achei que como você é o rei, talvez pudesse abrir uma exceção. Eu não posso quebrar as regras só porque você é meu filho. Qual é, pai? Eu só preciso de mais uma chance. Eu sei que eu posso arrasar seu... Você tem que focar sua energia em outra coisa. O pai põe a pata no ombro de Frangoelho e ele a afasta. Eu sei que é difícil abrir mão do seu sonho. Eu só não quero ver você se machucando de novo. Frangoelho deita-se na cama. Isso foi porque eu te envergonhei? Ah, Frangoelho. Você jamais me deixaria envergonhado. Quando olho pra você, gostaria que você visse o que eu vejo. É, eu também queria. Porque eu só vejo que tem as piores partes de um coelho e de um frango. Talvez tenha as melhores partes. Sabe qual foi o maior tesouro que eu já encontrei? A fonte da meia-idade? Ah, foi você. Achar você quando eu e o seu tio Lapin estávamos atrás do hamster das trevas foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Boa noite, filho. O pai deixa a colher sagrada sobre a cama e sai. Frangoelho senta-se na cama. Pega a colher sagrada. É dia. Um galo de crista longa vermelha aparece numa sacada. Leva a sapatada. Eu estudei aventura mais do que ninguém, né? Então, eu vou descobrir o local do tesouro que toda a vida procura, mas que nunca encontrou... Frangoelho olha para trás. Aby está em barraca de frutas. Ele puxa Aby pela rua. E quando eu o encontrar, vão ter que me deixar entrar para a sociedade de aventuras real. Frangoelho entra apressado na biblioteca. Aby o segue. E qual é o tesouro? Pega livros. Para, vai. Você sabe do que eu estou falando? O maior tesouro não encontrado de todos os tempos? Claro! O maior tesouro não encontrado de todos os tempos! Eu não faço ideia. Que Arthur, o Rei Ruedor, criou para dominar o mundo? Não, nem imagino. Que o irmão dele, Ramon, roubou e escondeu antes que o Arturo pudesse usar? Tá! Que tem o poder de um milhão de hamsters! Ah! Não, eu ainda não faço ideia. E rima com o gangster das elevas! Notam silhueta de um pavão. Sorriem e Frangoelho pega livro da estante. O hamster das trevas, Abe! Como é que você não entendeu isso? Olha, sem querer ofender, mas suas dicas foram fracas. Abre um livro. Segundo as antigas lendas, às nove horas da manhã de um novo dia, a constelação de hamster apontará para o templo do hamster das trevas. Bom, quase nove horas. Isso quer dizer que as minhas horas extras vão começar. Tchá-ching! Só tem um problema. Não dá para ver a constelação às nove da manhã. Fica muito claro. Estamos perdendo alguma coisa. É, café da manhã. Eu estou morrendo de fome. Preciso do texto original. Frangoelho olha para a mesa da bibliotecária. Uma toupeira está sentada em cadeira de formato de pavão. Ela analisa uma lista. Érico Literal, volume 13. Sobre o hamster das trevas foi levado. Quando é a devolução? Três meses atrás. Ótimo! Eu mesmo vou buscar. Quem foi que pegou? Seu tio, Lapão. Frangoelho e Abe estão parados diante de uma prisão. Chove. Aí, vem cá. Faz quanto tempo que você não vê o seu tio? Desde que ele tentou destronar o meu pai. Ele não ficou muito feliz quando meu avô escolheu meu pai para ser rei e não ele. Isso é o que eu chamo de problema de gente rica. Ai, vamos lá. Aposto que o tempo amoleceu ele. Sim, é. Acompanhar você até seu tio assustador na cela de prisão não faz parte do meu trabalho como servo tartaruga. Abe pega livro da casca. Cela de prisão. É, nada de encontrar tios malvados em celas de prisões. Ha ha ha! Tá vendo? Por isso entramos para um sindicato. Servos e manipuladores de pinicos. Local 645. Ramião faz a força! Ele vai embora. Um portão de madeira se abre. Frangoelho entra na prisão. Um sapo segura uma tocha. O sapo abre uma grade. Outro sapo dorme sentado numa cadeira. Um pato está numa cela. Frangoelho para em frente a ela. Por que ele foi preso? Assassinato! Sonegação de impostos. Ha! Eu matei o código dos impostos. Ha ha ha! A prisão que pode segurar Barry Goldfarb ainda não foi feita. Descem agora de elevador. Tenho que lembrar de algumas regras. Não dê nada para o Laban, pois ele vai transformar em uma arma. Até uma cenoura. Não se aproxime da cela. Não toque nas barras e faça o que fizer. Não passe pelas barras. O último a fazer isso passou um mês no hospital. Param. Tudo bem que ele estava com gripe, mas aposto que ele pegou do Laban. Hã? Você não vem comigo? O sindicato diz que eu não preciso. Ainda bem que temos o Carcereiros e Alfaiates. Local 646. A união foi na rua. Frangoelho desce sozinho no elevador. Ele segura uma tocha. O local é escuro e as paredes são de pedra. Sai do elevador. Usa botas de coelho. No centro de uma cela, há um banco. Frangoelho anda devagar, olha para todos os lados. Um raio ilumina Laban na cela. Sobrinho? Que surpresa agradável! Oi, Tio Laban! Eu passei aqui perto e eu pensei que seria legal fazer uma visitinha para dar um oi. Então é... Oi! Põe a tocha em um suporte. Ah, é! Tem um livro que você pegou da biblioteca e atrasou para entregar. Só faz um tempão. Essa não. E o que eles vão fazer? Vão me prender? Boa! Engraçado, porque você já está preso por tentar destronar o meu pai, né? Bom, eu sempre tive um problema com a autoridade. Então, você está procurando pelo hamster das trevas, é isso? Ah, não, não. Não acho que seja real. É mesmo? Frangoelho contrai a boca. Toda vez que eu pedia um livro sobre aventuras e ele não estava lá, era porque você já tinha pegado. Alguém andou fazendo a lição de casa. Ele é real. E nós dois sabemos. Seria uma grande conquista para você levá-lo para a sociedade de aventuras real. Não seria? Talvez. Ah, que desperdício. Sabe, quando eu achar o hamster das trevas, eu vou usá-lo para tomar o veino. Frangoelho arregala os olhos. Brincadeira. Além disso, eu estou preso nessa torre da qual ninguém jamais escapou. Acha que eu esperei você vir me visitar porque você era a peça final do meu plano de fogo? Queria ser tão astuto assim. Agora, deixe-me encontrar esse livro para você. É esse aqui? Ah, é? Ele mesmo? Então, se você jogar ele para mim, eu paro de te atrapalhar e você pode voltar a marcar os dias na parede com o seu giz. Infelizmente, o meu tempo aqui acabou me enfraquecendo. Lapã senta-se no banco. Chegue mais perto. Por que você não... só joga ele para mim? Lapã encara Frangoelho. Pensando bem, eu posso pegar. Frangoelho estende a pata para dentro da cela. Lapã deixa o livro cair. Frangoelho estende a pata e Lapã observa a pena dele. Toca no livro e Lapã põe uma pata em cima. Acabei de lembrar. Eu ainda não terminei de ler. Frangoelho cai sentado para trás. Adeus, Frangoelho. Não esquece o chapéu. Ele pega o chapéu e sai correndo. Lapã fica parado. No quarto do castelo, Frangoelho dorme. Mexe-se na cama. Na cela, Lapã segura a pena de Frangoelho. Mais tarde, a pena está na fechadura e a porta aberta. Ele sobe pelo elevador. Entra na sala onde estão as chaves das celas. Liberta prisioneiros. Frangoelho acorda de sobressalto. Levanta-se e se olha no espelho. Pega o chapéu e sai apressado. Na cela, peritos passam pincel na fechadura e pegam pelos do chão. Querido irmão, aproveite seus últimos dias como rei. Em bilhete. Tudo de bom. Lapã. Me desculpa, pai. Você sabe que não tem permissão para visitar o Lapã. Onde estava com a cabeça? Ele estava com um livro que eu preciso sobre o hamster das trevas. E aí eu pensei que se eu... Eu falei para você esquecer isso. Majestade, é um mapa. A tumba da tartaruga desconhecida. O velho aventureiro Frederic, o grande baixinho, indicou essa como uma das possíveis localizações do hamster das trevas. É para onde o Lapã está indo. Quero meu barco mais rápido. Vamos partir imediatamente. Peritos fecham maletas. Pai, eu sei tudo sobre o hamster das trevas. Me leva com você e posso ajudar. Não, você já fez o bastante. O rei vai em direção ao elevador da prisão. Frangoelho fica na cela de Lapã. Ele se encosta na grade da cela e fecha os olhos. Pega o livro do hamster das trevas de uma estante e o observa. Outro livro tomba para o lado. Espia por entre livros. Tira o livro da frente e esboça um sorriso. Oi, chefe. Eu estou passando para ver o que você está fazendo. Além de deixar o criminoso mais perigoso do reino escapar. Eu estou ótimo. Ah, tá? Olha o que eu achei atrás da estante. É uma pintura abstrata. Um mapa, Abe. O Lapã está obcecado com o hamster das trevas. Não faz sentido ele achar que o templo estaria na tumba da tartaruga desconhecida. Ela já foi vasculhada muitas vezes. Um minuto para as nove. Ele pega o livro. Alguma coisa não está certa. A única coisa certa são as traças que vão sentir falta do Lapã. É inferno. Não tem traças. Fecha o livro. Essa constelação... Hamster na capa. Só coincidência. Não é, Abe. Lapã está atrás disso há anos. Não é um cobertor. É uma cortina. Me dá isso. Coloca a cortina furada na janela da cela. Feixis de luz passam pelos buracos até o chão. Veja só. Total coincidência. Não tenho certeza. Deixa eu limpar o chão. Legal, é isso. O livro. Pega o livro de Abe e o coloca sobre uma estrela no chão. As nove horas da manhã de um novo dia, a constelação apontará para o templo do Hamster das Trevas. Feixis de luz rosados erguem-se do livro. Iluminam o teto da cela. Frangoelho e Abe ficam boquiabertos. Pontos luminosos movem-se pelo teto. Frangoelho sorri e Abe observa. Os pontos luminosos descem pela parede e formam uma letra V no topo de uma montanha. É isso. Cadê o X? Não tem que ter um X no mapa para marcar o local? O V transforma-se em X. Ai, esses clichês. Frangoelho arregala os olhos. Corre pela rua e Abe vai atrás. Quem foi? Se pera! Se está indo, se mudar errado! Olha para o veleiro no mar, tropeça e cai. A gente tem que preparar um barco. Nós temos que vencer o Laban até o Hamster das Trevas. Ah, não. Esquece, garoto. Eu não sou um aventureiro. E você? Como eu posso dizer isso delicadamente? Você é... Você. Talvez eu não seja um grande aventureiro. Mas somos os únicos que podem fazer isso agora. E se não fizermos, o Laban vai voltar e vai tomar o reino inteiro. Bom, o desemprego está em alta. E seu pai é rei e é o quê? Quinze anos? Isso é sério, Abe. E é tudo culpa minha. Nem tudo. Só uns noventa por cento. Eu vou. E eu quero que venha comigo. Eu sou o seu servo real. Eu sou legalmente obrigado a ir com você. Não! Eu não estou te pedindo como seu patrão. Estou te pedindo como um amigo. Assim a decisão fica bem mais fácil. Abe tira uma peruca branca. Na verdade, é uma decisão incrivelmente difícil. Você pode ser amigo do seu chefe? A relação não fica toda distorcida pela dinâmica de poder? O que foi? São só questões filosóficas profundas. Eu, por exemplo, acho isso intelectualmente revigorante. Peraí, 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 peraí. Não, na verdade, me desculpa. Frangoelho revira os olhos. Peraí! Tá bom. Eu vou junto, amigo. Mas esteja preparado pra muitos. Eu te disse. Frangoelho e Abe andam lado a lado. A tela fica branca. O sol aparece. Eu estou no mar há doze longos minutos. O calor é insuportável. A sede é uma companheira constante. E quanto à fome, posso estar desenvolvendo um gosto por frango e coelho. Frangoelho e Abe estão num pequeno barco a velas. Abe escreve um diário. O barco se afasta do reino. Não é tarde demais pra voltar. Eu sempre quis uma aventura. E espero que a gente consiga. Nós vamos conseguir. Abe fica sério. Eu não confio nadinha em nossas chances. Se estiver lendo isso, significa que eu fui esmagado, empalado, esfaqueado, arpoado, comido vivo por pesouros carnívoros, afogado em um mar cheio de tubarões, morto por pássaros picando todo o meu corpo. Barry, o pato da cela, sobrevoa o barco deles. Uma bandeira tremula no alto de um mastro. Nela, há um escudo alaranjado formado pelo desenho da cabeça de um coelho. Um boi conduz à embarcação. Barry pousa no ombro dele. O boi o joga no convés. Água! Barry enfia a cabeça num balde de água cheio de sabão. Ah, esse desceu gostoso. Ai, eu tava morrendo de sede. Aquela corrente de ar me pega toda vez. Então? Ah, sim, sim. O rei mordeu a isca. Tá tudo saindo como nós planejamos. Como nós planejamos? Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Tecnicamente o plano foi seu. Mas eu concordei que era um ótimo plano. Não, esse é um plano perfeito. Mas não tão perfeito. O quê? É o seu sobrinho. A aberração? Pois é. Ele sabe onde é que tá o hamster. E ele e o amigo tartaruga estão seguindo a gente. Escuta, eu pensei na gente esperar por eles, cercá-los e atacá-los numa batalha náutica. Eu sempre quis estar numa batalha náutica. Por favor, não esquece. Você tá aqui por suas aças. Não pelo cérebro. Não podemos perder um tempo valioso pela possibilidade daquela aberração conseguir atravessar o oceano. Não. Vamos terceirizar essa façanha. Eu conheço o animal perfeito para o trabalho. Anoitece e Lapan se aproxima de um farol. Luger. O último membro da nossa equipe. Gorila. O animal mais implacável com quem já tive o prazer de trabalhar. Ele é tão malvado que uma vez matou um animal só porque ele rogava. Eu sofro da apneia do sono e ela é muito ruim. Podemos ter quartos separados? Lapan. Há quanto tempo, meu chapa? Luther carrega um filhote bebê. Tudo bem, carinha. Lapan e Barry arregalam os olhos. O barco de frangoelho e Abe navegam em direção a uma cidade. Eles andam por um deck de madeira. Em frente ao deck, está o portal de entrada da cidade. Lanternas de papéis coloridos penduradas nas árvores enfeitam uma rua movimentada. Essa cidade foi onde Alexander o Suado descobriu o bigode do destino. Esse lugar não é incrível. É, ótimo lugar para ser assassinado. Por que a gente está aqui mesmo? Vem comigo. Frangoelho e Abe caminham por rua de terra. Essa taverna aqui foi onde Hector, um perdido, contratou um guia sem pernas que levou ele ao templo ateísta. Nunca achei que ia ver ele com os meus próprios olhos. Acho que nós temos listas de desejos bem diferentes. Entram na taverna. Um rinoceronte joga dominó sobre um balcão. Com sorte, é aqui que vamos achar o nosso guia. Ou pelo menos pegar algum tipo de micose. E aí, precisam de um guia? Eu sou a sua garota. Conheça essa selva como a minha cauda atrás e na frente. Não faça isso, garoto. Ela é tranqueira. Girafa. Só um otário sem focinho contrataria um gambá. O cara que procura tá bem ali. Um rato caolho esculpe um pedaço de madeira. Frangoelho e Abe vão até ele. Oi, com licença. Eu tô procurando um guia. Olá, meu caro coelho. Tá falando com o rato certo. Meu nome é Rusty. E tenho um ótimo senso de direção. Vim, bora trocar uma ideia lá atrás, longe de ouvidos indiscretos. Opa! Com certeza podemos confiar nesse cara. Não tem nada de suspeito aí. Passam por entre uma cortina de pano e seguem Rusty. A gambá os observa. Então, Rusty. A gente tá em... Eu já sei aonde estão indo. Você sabe? Nossa! Não é à toa que você é um guia. Vocês vão com ele. Luthor abre uma porta de madeira. Ele carrega o filhote. Ele tá brincando, né? Luthor vai em direção a eles. Frangoelho e Abe dão passos para trás. Fala pra mim que a gente só tá numa creche muito esquisitinha. Rusty rouba o mapa. Rusty, esse aqui é bem humorado. Você não me falou que esse cara tava procurando o hamster das trevas. Um chicote tira o mapa dele. Você, qual é? Perdeu seus modos com o olho? É a gambá. Fica fora disso, gambá. É, eu sou gambá mesmo. Sou a Maggie, aliás. Eu não ligo. Agora me dá o mapa. Só por cima dos nossos cadáveres. Vem cá, senhor gorila. Só pra ficar claro. A Maggie ali falou metaforicamente sobre os nossos cadáveres. Oh, oh. Ele é literal. Luthor coloca o filhote sobre um caixote e avança em Maggie. As peças do dominó balançam. Ele olha para as patas vazias. Maggie acerta vários golpes nele. Toma essa! Essa ele é garota! Luthor é arremessado em uma estante de garrafas e joga várias delas em Maggie. Tamo numa briga de bar, Abe! Frangoelho e Abe se escondem atrás do caixote. Maggie dá saltos mortais e deixa o mapa cair. Rusty pega o mapa. Não sou o mapa! Ele tá fugindo! Ou não! Maggie acerta uma garrafa na cabeça de Rusty e ele cai. Qual é? Você não é de nada! Ela move os braços e estende uma pata dianteira à frente em posição de luta. Luthor bate no peito e parte pra cima de Maggie. Com um soco, ela o joga para trás. As peças de dominó balançam. Maggie! Você é incrível! Presumo que não vai mais escolher o Rusty como seu guia. Tá ligado? Por causa desse lance de traição. Tá contratado! Maggie lhe entrega o mapa. Isso devia ser uma lição. Não julgue um livro pela capa, porque você pode acabar lendo um péssimo livro. Ele esbarra em um freguês que tomba sobre outros. As peças de dominó caem. O rinoceronte soca o balcão. Apontam para Frangoelho. Eu sinto muito mesmo. Oh, Maggie, temos um problema. E eu tenho a solução. Pessoal, coloque isso aí! Maggie joga pregador de roupas para Frangoelho. Agora! Ela passa por cima do balcão do bar, pula no chão e ergue a cauda. Uma densa fumaça amarela toma conta do lugar. Não sou, Maggie! Eu vou ficar com isso se não tiver problema. Os três saem da taverna. Caramba, eu tenho que trocar com a fralda. Em um deserto, Frangoelho, Abby e Maggie passam por o esqueleto de um bicho enorme. Espera! Esse suor está me irritando como se não houvesse amanhã. Se bem que eu acho que não vai haver. Abby tira o chapéu pequeno e coloca o maior. Bem melhor. Na areia, há suculentas de caules verdes e flores vermelhas. Você não está com calor com essa jaqueta? Claro que não! Na verdade, estou até com frio. Beleza! Bom, eu sei que a gente não falou de pagamento, mas eu tenho uma proposta. Eu vou levar vocês para onde quiserem ir de graça. Que pegadinha é essa? Eu mesma já participei de muitas aventuras. Basicamente expedições solo. Por causa do lance de gambá. E a verdade é que eu ando meio solitária. Maggie arranca uma suculenta que é um escorpião e pega a flor vermelha. As suculentas se escondem sob a areia. Maggie! Pode ficar com a gente o tempo que quiser. Sério? Sério? Você não vai se arrepender disso. Não, senhor. Eu vou falar. Eu acho que a gente está perto de uma coisa grandiosa aqui. Algo épico. Algo sem precedentes. Abby pega a flor. Ela se move. Hamster das trevas. Esse é o maior. Quando a gente achar, eu não ficaria surpresa de parar nas capas da aventura semanal e aventura mensal. Maggie joga uma pedra. Surgem plantas carnívoras. E frangoelho, se colocarem o seu nome primeiro, eu vou ficar super de boa com isso. Feliz em fazer parte do time. Acha que ela trouxe alguma coisa para tapar meus ouvidos? Andam entre paredões de pedras vermelhas. Afinal, que tipo de nome é frangoelho? É de origem yukinariana? Você acredita que eu não tenho ideia? Jura? Nem imagina? Porque esse é um nome único. Bom, é bem incomum. Porque eu tô vendo coelho, mas não tô vendo frango. Eu vou descobrir. Sou muito bom em charadas. Do alto, nota-se um labirinto de paredões vermelhos. Eles chegam à beira de um rio. Oh, que peninha. Parece que teremos que voltar. Maggie laça um osso na margem oposta. Me sigam. Ela se pendura no chicote e atravessa o rio. Sua vez. Porque eu nunca acho alguém que compartilhe o meu pessimismo. Frangoelho lança o chicote e se enrola nele. Se você tirar a jaqueta, talvez ajude com o movimento. É só uma sugestão. Do que que eu tô falando? Eu sou uma gamba. Não, 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 não. Eu tô bem. É na terceira que funciona. Ele lança o chicote de novo. Opa. Só que cai no rio. E agora? Maggie contrai a boca. Fica parado e não tenta nenhuma bobaça. O Pato Berry voa sobre o rio e observa os três. Segue em outra direção. Eu esperava mais de você, Lúter. Em uma ponte. Eu não vou tolerar outro erro. E por que é que essa coisa está aqui? Por que não está em casa com a sua esposa? O que aconteceu com você, Lúter? Então, Lapa, eu e minha esposa temos dois, três trabalhos. É difícil cuidar de um bebê, sabe? Mas eu mal dou conta de comprar as fraldas. Já chega! Será que todo o submundo do crime ficou mole depois que eu fui preso? Faça um favor pra mim. Volte pra sua esposa. Pai. Lúter encolhe os ombros e vai embora. Ah, que ódio! O Pato voltou. Por favor, me conte algo positivo. O frangoelho passou pelo deserto da morte. O quê? Impossível! Bom, é o Zaria Improvável, já que ele conseguiu passar, né? Ele está uns dois KMs atrás de nós. O que são KMs, meu? Boi. Um cidermo em toda missão igual a essa, mas eu não sei o que significa. Destrua uma ponte. Assim, vou levar uma semana pra contornar a areia movediza. Até lá, eu terei o reino completamente sob meu controle. Nosso controle! Tá, 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 é seu controle. É óbvio. Dois bois puxam uma corda amarrada a uma ponte de bambu. A ponte desmorona sobre a areia movediça. No fim do dia, frangoelho, Abe e Maggie encontram a ponte caída. Ai, tem que dar a volta. Isso vai levar pelo menos uma semana. Não temos uma semana. Meu tio Lapin já vai ter conseguido o hamster até lá. Temos que atravessar. Claro, por alguns metros. Mas depois morremos, porque isso é areia movediça. E a areia movediça suga você até, até você morrer. É isso que ela faz. Essa é a razão dela existir. O frangoelho tá certo. Temos que tentar. Só tem areia movediça em alguns pontos. Se evitarmos esses pontos, teremos um caminho sólido. Mas, você sabe que caminho é esse? Só venham atrás de mim e vocês vão ficar bem. Olham para ela. Vai na frente. Frangoelho fica parado. Os três andam sobre a areia movediça. Quem é esse tio Lapin? Ah, ele é só um grande gênio da aventura com planos grandiosos, o que deve esconder uma profunda insegurança. Parece outra pessoa que eu conheço. Frangoelho! Ele começa a afundar. Frangoelho! Ei, tocou! Se segura em mim! Ai, caramba! Meu Deus, eu peguei assim! Ai, cuidando com o casco! Aguenta firme, frangoelho! Maggie laça a Amy e o puxa. Ele se solta da pata de frangoelho. Maggie! Eu tô afundando! Fica parado! Não se mexe! Maggie anda sobre uma longa vara de bambu. Ela joga o chicote para frangoelho. Ela o puxa. As botas dele ficam presas na areia. Ele solta o chicote e cai. O que você tá fazendo? Agarra o chicote! Ele o morde. Com as mãos! Isso não tava implícito? Me puxa! Dá uma ajudinha, Amy! Rápido! Amy segura a vara de bambu. Você tem que usar as mãos! Impressão minha ou ele não tá entendendo um simples conceito? Amy! Maggie cai e fica pendurada agarrada ao chicote. Ela consegue subir na vara de bambu. As botas de frangoelho ficam presas na areia. Ah, meu Deus! A pele dele tá saindo! Frangoelho e Maggie são lançados no ar e caem em cima de Amy. A tela escurece. Maggie olha para os pés de frangoelho. Peraí! Isso são pernas de frango? Uou, 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 uou! Pera um pouquinho. Frangoelho! Ai, agora eu saquei! Então essa é a origem do seu nome! Eu falei que era boa em charadas. Ele tem pernas de frango! Uau! Você é parte frango, parte coelho, não é? Amy está deitado de costas. Tenta se levantar. Oi, gente! E quanto a mim? Oi! Uma ajudinha aqui, gente! Eu tô preso! Frangoelho segue apressado pela floresta de bambu. Maggie olha para ele de canto de olho. Você tem outras partes de frango? Não! Amy aponta para a cabeça de frangoelho. Maggie tira o chapéu dele. Ai! Nossa! Isso é incrível! As penas. O que mais? Ele põe o chapéu. Você tem asas? Você tem asas debaixo da jaqueta, não tem? Não! Você está vendo as melhores partes. Eles só têm umas peninhas aí embaixo. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver! Não! Aí, existem outros frangoelhos? Não, que eu saiba. Você é sua própria espécie! Isso não é incrível! Você está automaticamente em extinção. Isso não é incrível! Então, o que você pode fazer? Caramba! Você pode voar! Não posso voar! Nem os frangos podem voar! Tecnicamente, eles voam, sim. Em distâncias bem curtas. Ah, qual é? Você é só parte frango. Quantos coelhos voadores você já viu? Me fala! Bom, nenhum. Mas também nunca vi um coelho com essas orelhas gigantes que você tem. Quer dizer, sou um elefante. Eu não posso voar! Você pode voar! Os três são laçados e pendurados de ponta cabeça. Tá vendo? Eu não posso voar! Eu não posso esvaziar um barco com meu cheiro igual você, Maggie! Não tem nada de bom em ser eu! Ouviu? Ah, e você tem um problema de... Os bambus da floresta são tótenes de cabeça de porco. Ah, acho que temos um problema de nós. Frangoelho e Maggie têm dardos pelo corpo. Ah, noce! Um tóten acerta um dardo na bochecha de Abe e em várias partes do corpo. Ele cai no sono. Os tótens de porco chegam perto dos três. Os tótens formam um portal. Os três estão pendurados lado a lado no portal. As luzes de uma cidade de bambu estão acesas. Um porco segura um pedaço de bambu e sopra anunciando a chegada dos três prisioneiros. Frangoelho abre os olhos e observa. As orelhas dos porcos cobrem os olhos deles. Alguns seguram varetas, outros tochas. Milhares se reúnem ao redor do portal. Os três são soltos e caem num gramado. Porco toca a vareta na pena de Frangoelho. Os três se levantam. Viemos em paz! Só pra constar, eu não queria vir com eles. Solta! Solta aquela poupa! Vem aí! Eu não consigo! Eu ainda não recarreguei! Não recarregou! E aquele papo de ser especial! Porcos cercam e tocam nos pés de Frangoelho e formam um quadrado ao redor dele. Isso faz cócegas! Maggie sobe no quadrado. Contemplem! Frangoelho! Deus da terra e do céu! Que voa a curtas distâncias! Puxa Frangoelho. Parte Frango, parte Coelho! Todo poderoso! Ergue o braço dele e os porcos observam. Abrem caminho para a passagem de alguém carregado por outros porcos. É um porco imenso. Eles o levam até Frangoelho e Maggie. Ele se inclina e fica cara a cara com Frangoelho. Você, por um acaso, é um deus? Claro! Isso já basta pra mim! Prepare um banquete! Viu? Um probleminha de eu. Nessa noite, vamos alimentar o todo poderoso Frangoelho e seus estranhos ajudantes com o nosso melhor banquete. Eby sorri. E então, amanhã, ao nascer do sol, vamos levá-los ao nosso vulcão. Vamos sacrificar o deus Frangoelho ao nosso deus Santoro, o Stoico! Uma pedra. Eu acho que você é perfeito pra finalmente colocar um sorriso no rosto de Santoro! Só pra eu entender. O Frangoelho é o único que vai pro vulcão, não é? Eby dá um sorrisinho. A tela escurece. É noite na tribo dos porcos. Os porcos pulam um em cima do outro e formam um portal. Aby usa cocar verde e palita os dentes. Essa tava de lamber as patas! Esses caras sabem mesmo como fazer um sacrifício! Viu, Meg? Estão em gaiolas. É isso que acontece quando eu sou eu mesmo. Acho que podemos dar um tempo dessa pena toda. Deixa eu contar uma história sobre uma gambazinha chamada, sei lá, Peggy. Uh, eu adoro uma boa história. Ainda mais depois de uma refeição como essa. Enquanto crescia, ninguém queria brincar com a Peggy, porque ela era uma gambá. Flashback. Mesmo ganhando as bonecas mais legais e as melhores bolsas de aniversário, ninguém aparecia. Ela tomava banho duas vezes por dia. Não importava, então... Gambá filhote. Ela usou uma arrulha. Ai! Ai, com certeza. Mas isso também não funcionou. Então, é claro, a Peggy ficou com raiva. Os pais dela queriam que ela canalizasse essa raiva pra uma coisa positiva. Então, ela virou faixa preta de karatê. Kung Fu. Kendo. E Sash e outras artes marciais. Mas também não ajudou. Ela continuava com raiva. No fundo, a Peggy ainda desejava ser qualquer coisa, menos uma gambá. Até um dia que ela fez uma excursão ao Tesouro Real com a turma dela. E aí, Billy Boddy Jones, o imbecil que mais provocava a Peggy naquela época, fechou a porta atrás de nós. Mas o tesoureiro era o único com a combinação. Sabe o que acontece quando uma gambá teme pela vida? Tompa. A Peggy era uma gambá que temia pela vida e que tinha passado três anos com uma arrulha. A porta tomba com a explosão dos gases. A Peggy salvou todo mundo aquele dia. E aí, você foi uma heroína e todo mundo te amou, Maggie. É, quer dizer, Peggy. Não. Eles me trataram pior do que nunca. Mas pela primeira vez, eu não me importei. Porque eu percebi que o que a arrulha tampava não era uma coisa pra me envergonhar. Não, era o que me tornava especial. Frangoelho, você também usa uma arrulha. E até abrir o seu cofre do tesouro, jamais saberá o que te torna especial. As gaiolas estão penduradas lado a lado. Vem da história, Maggie. Eu gostei ainda mais que você mudou seu nome pra deixá-la mais universal. Mas quando o vulcão nos transformar em cinzas, ele não vai discriminar entre quem usa a rolha e quem não usa. É verdade. Mas eu sei que eles não vão jogar a gente naquele vulcão. Não vão? Não. Porque você vai tirar a gente daqui. Todos os porcos dormem. Você tem certeza disso? Confie em mim. Os três balançam as gaiolas de um lado para o outro. Frangoelho passa a pena no focinho de um porco do portal. Ele espirra, cai e continua a dormir. Frangoelho e Maggie sorriem. Eles repetem a mesma coisa nos dois lados do portal. As gaiolas balançam de um lado para o outro. Os porcos espirram e caem. Os dorminhocos empilham-se no chão. O portal fica cada vez mais baixo. Um porco dorme segurando a chave das gaiolas. Frangoelho usa os pés para pegar a chave. Ele consegue e sorri. Maggie olha para ele. Ela abre a porta e sai da gaiola. Maggie e Abe descem por um paredão de pedras. Frangoelho. Frangoelho olha para seu chapéu ao lado do líder dos porcos. O líder tem sono profundo. Eu volto rapidinho. Não. Ela põe a pata na cabeça. Nota Abe saltando devagar de pedra em pedra. Maggie desce ligeira pelo paredão. Frangoelho pula pelas estruturas de bambu em direção ao líder dos porcos. Ele escala uma longa vara de bambu. Frangoelho. Não. A vara inclina-se sobre o líder. Frangoelho chega bem perto dele. Você não precisa disso. Ao tentar pegar o chapéu, ele cai em cima da enorme pança. Fica imóvel. Maggie se afasta. Frangoelho pega o casaco e o chapéu. Um olho do líder fica à mostra. Ele o cobre com a própria orelha do líder. Desce a pirâmide de porcos. Maggie está séria e de braços cruzados. Frangoelho sorri e abre os braços. A orelha comprida esbarra na cauda que fica na cabeça de um porco. Todas as caudas são radares que se movem. O líder acorda. Os porcos correm em direção a Frangoelho e Maggie e formam um quadrado ao redor deles. Apontam lanças de bambu para Frangoelho e Maggie. Sabe de uma coisa? Eu sempre achei que esperaram nascer no sol. Era meio arbitrário. Levem eles ao vulcão agora. Baixem as armas ou o deus de vocês já era. Abby segura o deus Santoro. Os porcos recolhem as lanças. Os dois saem do quadrado. Vejam como o Santoro mantém o estoicismo. Mesmo com uma lança na garganta. Vamos ver como ele mantém o estoicismo rolando morro abaixo. E agora todos vão segui-lo enquanto a gente dá no pé. Abby joga o deus Santoro. Ele quica em vários lugares e cai sobre o altar. Os três correm pela floresta, seguidos pelos porcos. O líder atira com um canhão de bambu. Os porcos são a munição. Frangoelho é atingido por uma bala de porco. Outro porco pega o chapéu de Frangoelho e foge. Frangoelho é perseguido por milhares de porcos. Alguns formam um portal. Tentam pegar Frangoelho e ele consegue escapar. Um porco pega a jaqueta dele. Frangoelho sai em disparada, tira o chapéu do porco e segue correndo. Os porcos vão atrás de Abby e Maggie. O portal pega Abby. Uma armadilha de bambu agarra o braço de Maggie. Ela a puxa, o portal cai e Abby fica livre. Tô começando a pensar que você não é nada especial. Você só tem um ego enorme. Agora sim. Voltei! Fago na famóia! Maggie solta um forte gás. Surge uma imensa nuvem de fumaça amarela e todos voam pelos ares. Os porcos desmaiam. Maggie e Abby correm. Frangoelho! Outros porcos perseguem Frangoelho. Uma parede de porcos surge diante dele. Frangoelho é cercado por uma gigantesca barreira de porcos. Frangoelho, por aqui! Tô indo! O líder aparece sobre o canhão e atira em Frangoelho. Ele desvia. Nos braços de Frangoelho surgem penas. Frangoelho olha para os braços boquiaberto. O líder atira mais vezes e Frangoelho desvia das balas. Frangoelho, que gigado garoto! Frangoelho corre, pula na cabeça do líder e salta em direção ao paredão. O líder vira o canhão para Frangoelho. Ele atira e Frangoelho desvia das balas saltando por sobre as barreiras. Pula e cai em pé em frente a Maggie. Bom trabalho, Frangoelho! Você viu o que eu fiz lá? Um dardo atinge o braço de Maggie. Os porcos vão atrás deles. Vamos lá! Maggie e Frangoelho descem o paredão de pedras. Olha! A montanha! Eles se juntam a Abby. Param à beira de um penhasco. Milhares de porcos aproximam-se deles por baixo e por cima do paredão. Estão chegando! Frangoelho e Maggie se protegem dos dardos atrás da casta de Abby. Maggie! Atra a meta, gente! Eu não consigo! Eu também não! Na última vez a sua jaqueta ridícula estava segurando o seu braço. Eles estão quase aqui, Frangoelho! Frangoelho laça um galho com o chicote. Eu consegui! Maggie e Abby se agarram a Frangoelho. Os três balançam sobre o penhasco. As garras de Frangoelho deslizam na pedra. Ficam pendurados num imenso buraco. O sepente podia trazer o chicote extra grande, não é Maggie? Eu odeio aventuras! O galho quebra. É mais fundo do que eu pensei! Os três caem dentro de um lago. Do penhasco os porcos observam a queda, um deles mostra a língua. Maggie cutuca a Abby com um galho. Ele o agarra e ela puxa a Abby para a margem. Abby beija o chão. Abby tem lama na cara. Maggie olha para o chapéu de Frangoelho que boia na água. Ela sorri e vai atrás deles. Os três caminham rumo à montanha. Barry sobrevoa a montanha cheia de neve. Lapan acende um fogareiro. Os bois estão ao lado. Barry derruba o fogareiro. Cheguei! Você não vai acreditar! O Frangoelho está a caminho da passagem quase impassável! O quê? Impossível! Não, 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 não. De novo! Olha, eu acho que está mais para improvável que impossível. Do jeito que o Frangoelho está indo, os três desafios mortais não vão ser um problema para ele. Lapan usa uma luneta para observar Frangoelho, Abby e Maggie. Nota neve cair do penhasco. Pega a tirambete! Vamos, Abby! A gente está chegando perto! Alô, eu sou uma tartaruga. Está falando que não sabe do papel da minha espécie nas fábulas? Frangoelho e Maggie ajudam Abby a subir. Olham para o alto. Uma avalanche desce a montanha. Seus idiotas, a avalanche era para tirar o Frangoelho da jogada! Não, a gente! Lapan, os dois bois e Barry fogem da avalanche. Dá pra ver que mão de obra qualificada está em falta hoje em dia. A neve cobre tudo. Lapan! Lapan! Olha! O Lapan já era! Parte da luneta aparece na neve. Acho que não podemos fazer nada. Podemos sim! Abby abre um cantil e dele sai só uma gota. Pode crer, não dá pra fazer nada. Ah, vamos embora. Foi mal, gente! Os três continuam a subir a montanha. O topo está cercado por nuvens densas. Grossa camada de neve cobre boa parte da montanha. Eles param diante de um paredão de gelo. De acordo com a lenda, temos que procurar um rosto de hamster gravado no gelo. Os três analisam o gelo. Maggie observa atenta. Para e olha por uma abertura no gelo. Frangoelho esfrega o braço. Achei! Por aqui! Eles seguem Maggie, passam por paredões de gelo. Encontram uma enorme cabeça de hamster de pedra. A boca é a entrada de uma caverna. Beleza! Bora entrar! Leu minha mente, parceiro! Para, 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 para! O Lapan está morto e enterrado! Talvez não seja nessa ordem, mas mesmo assim, nós salvamos o reino! Nós já terminamos! Vamos pra casa! Baby! Se eu levar de volta o hamster das trevas, o meu pai vai ter que deixar eu entrar pra sociedade de aventuras real. Não é o suficiente ter chegado nesse lugar? E quem vai acreditar em mim? Eu preciso do hamster como prova. Agora, a única coisa entre nós e ele são os três desafios mortais. Baby, se quiser ficar pra trás, beleza. Mas eu tô dentro! Maggie golpeia a entrada com o pé e quebra o gelo. Ai, eu só entro enrubada! Também vou querer quinta sim, quinta não de folga! Os três entram na caverna. Eles carregam tochas. Pra conseguir entrar no templo do hamster das trevas, a pessoa tem que passar pelos três desafios mortais. Por que são sempre três? Por que não podem ser dois desafios? Descem por uma escada. Qual o primeiro desafio? Nós hamsters podemos ser baixos em estatura, mas somos calmos sob pressão. Nunca perdemos a cabeça. Chegam a um salão. Uma porta se fecha atrás deles. Centenas de espetos saem das paredes. Mas que roedores sádicos não haja? As paredes se movem. Aby bate na porta. Baixa estatura. Maggie tenta segurar uma parede. Fran goelho analisa os desenhos esculpidos nas paredes. Sube pressão. Fran goelho pressiona a cara de um hamster. As paredes param de se mover e voltam para o lugar. Olha só! Uma passagem secreta! Mandou bem! Você é louco! Vamos passar! Aby corre para a saída e rola por uma escada. Nas laterais de um longo corredor, estátuas de hamsters gigantescas estão congeladas nas paredes. Qual é o segundo desafio? Embora nós hamsters não sejamos tão rápidos para fugir da aurora dos tempos, temos a coragem de encará-la. Chega dessa falsa autodepreciação! Por que esses hamsters não fazem terapia como o resto de nós? Estalactites caem do teto. Uma imensa roda move-se em direção a eles. Os três fogem correndo. A roda aproxima-se deles. Fran goelho olha para uma das estátuas. Eu acho maravilhoso que seja um admirador da forma feminina, mas... A esposa dele é a aurora! Temos que ficar aqui, encarando ela! É, claro! Ou... Podemos correr! Maggie, se decidir ficar do meu lado antes de eu morrer, você tem dez segundos! Nove? Eu vou ficar com o Fran goelho! Eles param em frente à estátua. Um jeito de... Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, dois... Abe corre até eles. Ao passar, abre-se um espaço na roda que os protege. A parede de gelo em frente à estátua racha. Embaixo da estátua, há uma passagem. Fran goelho e Maggie entram por ela. Abe segue logo atrás. Ele observa o lugar. Faz não com a cabeça e acelera os passos. A tela escurece. Chamas lilás nas laterais de uma passagem iluminam uma gigantesca estátua de um hamster sentado num trono. Acha que esses hamsters tinham complexo com a própria altura? Será que dá ruim eu perguntar qual é o terceiro desafio? Tudo que a lenda diz é... Passa isso. Fazer o que? Fran goelho abre os braços. A estátua bate na própria cabeça com a mão direita e alisa a barriga com a esquerda. Não pode ser isso. Pode? Os três observam os movimentos. A estátua estende os braços e espalma as mãos à frente do corpo. Luzes saem dos olhos dela e ilumina os três. Fran goelho ergue os braços à frente do corpo e imita os movimentos da estátua. Ele bate na cabeça com a pata direita e esfrega a barriga com a esquerda. A gigantesca estátua inclina-se para a frente sobre eles. Fran goelho protege a cabeça com o braço direito e fecha os olhos. Nas costas da estátua surge uma escada. Hamsters apelões pegam agente desprevenido! Fran goelho sobe a escada em direção a uma passagem. Maggie e Abby estão logo atrás. Há uma ponte de gelo e ao fundo, um objeto desponta sobre uma pequena montanha de gelo. É o centro! Eles caminham sobre a ponte. Conseguimos! Ficam diante da pequena montanha de gelo. Fran goelho sobe a montanha. No topo há um cetro sobre um pedestal de gelo. Fran goelho agarra o cetro prateado. Pode levar pra casa! Ele o puxa e cai para trás. Uma enorme pedra de gelo em forma de cone pende do teto. Ela fica verde. Fran goelho fica boquiaberto e pega o cetro. A pedra do cetro também fica verde. O hamster das três. Um boi prende Maggie em um barril e o outro pega Abby. Mas você... Fui enterrado naquela avalanche? Ou fiz você pensar que eu fui? Sabe, eu me perguntei. Por que eu deveria tentar passar pelos três desafios mortais se meu rápido sobrinho faria isso por mim? Agora me dá esse cetro! Não faz isso! Não entrega pra ele! É esperto, Fran goelho. Eu poderia usar alguém como você. Você poderia estar no comando da minha sociedade de aventuras. Vamos mostrar pra todos que rirão de nós. Vamos nos vingar daqueles que nos evitam porque somos diferentes. Nós somos muito parecidos. Não tenho nada a ver com você. Ah, você tem sim. Por que, Fran goelho? Eu sou seu pai. Eu tô brincando. Eu não sou seu pai. Mas seria uma loucura se eu fosse, não é? Os bois e Abby estão boquiabertos. Agora me dê esse cetro! Mais um passo e eu jogo ele no precipício! Vá em frente e eu arremesso seus amigos. Entrega pra ele! Entrega agora! Não paga pra ver! É, prisioneiros jogam muito pôquer! Muito! Se eu entregar pra você, deixa eles irem embora? Vão deixar todos irem embora! Eu juro pra você! Fran goelho, não! Ele tá mentindo! Ai! Por acaso você sabe a parte final da lenda, Fran goelho? Aquele que libertar o hamster das trevas será seguido por todos os seus dias. Barry tenta tirar o cetro de Fran goelho. Isso mesmo! Sua aberração! Lapan agarra o cetro e joga Fran goelho pra longe. O boi pega Fran goelho pelas orelhas. Lapan olha para o cetro. Eu, Lapan o nono, o invoco a trazer as trevas. Lapan empunha o cetro. Milhares de luzes verdes surgem dentro do gelo. Hamster verdes quebram o gelo. Saem disparada pelo lugar. O lugar é tomado por hamsters verdes. Eles entram pela pedra verde do cetro. O que eu fiz? Lapan mantém o cetro erguido. Os hamsters correm para dentro da pedra. Agora que tal a gente ir retomar o meu reino? E a aberração de os amigos? Eu jurei que ia deixá-los ir embora. Então podem soltá-los no precipício. Porcaria de semântica. O boi joga os três penhascos abaixo. Eles caem sobre uma coluna de gelo. Eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. A má é que vocês devem congelar até a morte em até 12 horas. Sério? Eu achei que era bem mais rápido. Qual a boa notícia? Por favor, joga uma corda pra gente. Por favor, joga uma corda pra gente. A boa notícia é que você vai viver mais que seu pai, frangoelho. Eu não chamaria de boa notícia. Talvez só um misero alívio. Lapan vai embora com seus comparsas. No reino, o rei está em frente ao castelo. Não achamos nada. Foi apenas mais um dos truques do meu irmão. Temos que nos preparar pro pior. Se Lapan pegou o cetro, as coisas podem ficar bem difíceis. Vão? E se protejam na masmorra. O rei acha um bilhete na cama de frangoelho. Pai, eu tive que impedir o Lapan. Sei que não sou um aventureiro que nem você, mas eu vou dar o meu melhor. Lamento por tudo isso. Eu te amo, frangoelho. O rei franza e as sobrancelhas. Da coluna de gelo, Maggie joga o chicote no ar repetidas vezes. É tudo culpa minha. Quer saber? Tem razão. A culpa é mesmo sua. 100%. A gente podia estar em casa, mas não. Não, você tinha que achar o hamster das trevas só pras pessoas esquecerem que você é... Uma aberração? Maggie olha para frangoelho. Achei que levar ele faria as pessoas me aceitarem. Frangoelho está cabisbaixo. Ah, a culpa não é toda sua. Também é culpa da Maggie. Era uma péssima influência. E eu não ia falar aberração. Eu ia falar frangoelho. É a mesma coisa. Não é, não. Olha pra mim. Por que eu não posso ser normal? Assim o Lapan não ia escapar e eu não ia precisar vir até aqui. Você não é normal. E fingir que é só ia piorar as coisas. Mas quando você se livrou daquela fantasia boba e se tornou você, você achou o hamster das trevas. O tesouro que nenhum aventureiro encontrou por milhares de anos. É, o Lapan jamais acharia sem você. Desculpa, eu tô tentando deixar pra lá, mas tá difícil. Todos nascemos com coisas que nos tornam diferentes. A única escolha que temos é como vemos essas coisas. Então podemos ter vergonha delas ou podemos aceitá-las. E reconhecer que as nossas diferenças nos tornam... Especiais. Frangoelho pega a corda da pata de Maggie e se joga da coluna. Frangoelho. Ele segura a corda e abre as longas orelhas repletas de penas. Usa as orelhas como asas. Voa até o outro lado. Finca as garras no gelo e sobe pela parede. Vai garoto. Chega ao topo do penhasco. Prende o outro lado da corda na ponta de um cone de gelo. É sério? Maggie sobe agarrada à corda. Os três correm para fora da caverna. Vamos, Abe! Eles estão muito longe. Quando a gente chegar no seu reino vai ser tarde demais. Nós já viemos até aqui. Tem que ter um jeito. Eu tenho um plano. Você tem um plano? Eu tenho meus momentos. Minha vergonha secreta. Eu nasci sem um casco. Esse aqui é do meu tio Herbie. Eu te amo, tio Herbie! Abe tira o casco e fica de cueca. Credo! O que foi? Não é como se eu tivesse penas nascendo na cabeça. Não é isso. É que você é... Muito, muito pálido. Isso não é nada atraente. Enfim, quem tá pronto pra carona? Ergue duas partes do casco. Abe e Frangoelho descem a montanha sentados em uma parte. Maggie usa a outra parte para descer surfando. Cuidado! Descem em alta velocidade. Beleza! Vamos pegar o Laban! Ou não! Chegam à ponta da montanha e caem na neve. Eu odeio aventuras! Um sapo sobe as escadas do castelo correndo, pula nos degraus e abre uma porta de madeira. Majestade, Laban está no portão. Ele exige ver o senhor. Vamos resolver isso. O rei dá um soco na mesa. Ele encontra Laban na ponte de entrada do castelo. Irmão, não dê mais nenhum passo até me dizer onde é que está o meu filho. Oh, tá falando daquela aberração mestiça e inútil? Ele não vai voltar. Eu fiz questão de garantir isso. Os guardas apontam as lanças. Espere! Irmão, por favor, onde é que está o meu filho? Presumo que a essa hora ele tenha congelado até a morte no precipício onde eu... Ergue uma espada e Laban o cetro. Cetro... Isso mesmo! Eu o encontrei! Tecnicamente foi o franguio! Serra de papo! Homesters, ataquem! Laban ergue o cetro. Com a luz verde brilhante, ocusta o lugar. Milhares de hamsters passam por cima dos guardas e invadem o castelo. Eles se espalham por todo o reino. Franguelho, Maggie e Abe chegam. Parece uma causa perdida. É assim que eu gosto. Maggie, preciso do seu chicote. Achei que não ia pedir. Abe põe um chapéu de ferro. Os bois jogam um quadro do rei de cima da ponte. Bem atrás deles, Franguelho, Maggie e Abe escalam a parede do castelo. Galo e Coelho A gente tem que chegar no Laban. É uma péssima ideia. Ele tem um milhão de hamsters. Lance, White, Franguelho. A gente achou que você estava morto. Não? Estou vivo com minhas lindas pernocas. E aí? Qual a situação? Não tem muita esperança, não. A gente tem que descer lá. Só temos que imaginar um jeito de passar por esses milhares de hamsters. Detalhos. O que foi? Eu nasci sem um casco. Uma dose saudável de ceticismo foi essencial para minha sobrevivência. Assim que vamos chegar no Laban. Com meu ceticismo? Não. Com seu casco. Pelo menos a gente sabe que seu plano não é o pior, White. Laban segura uma coroa. Finalmente é meu. O rei está amarrado. Colpe direitinho. Na verdade, eu vou ter que diminuir um pouco. Porque você tem um tremendo cabeção, irmão. Talvez não seja tão perfeito assim. Ele quebra uma janela do castelo com o casco. O que? É. Digam olá pra minha amiga pedoreta. Maggie solta o gás e sufoca os hamsters. Frangoelho pula a janela. Aí. O plano do frangoelho funcionou. O que? Frangoelho laça a la pan com o chicote e recupera o cetro. Frangoelho, senhor. Beleza. Você? Hamsters, ordeno que parem de lutar e voltem pro cetro. Frangoelho ergue o cetro. É sério? Não tô zoando. Eu comando você. Por favor. Tolo. O cetro não é nada sem mim. Pois aquele que libertar o hamster das trevas será seguido por todos os seus dias. O poder já é todo o meu. Isso não é verdade. Sem o cetro ele perde o poder. Então eu vou me livrar dele. Lance White seguram a pan. Corre, frangoelho! Batate! Os hamsters verdes correm em direção a frangoelho. Ele empurra a alavanca ao lado do trono. A sala do trono gira até a área da arena. Milhares de hamsters jogam Abe, Maggie, White e Lance pela janela do castelo. Caem sobre uma pilha de objetos. E agora? O que estão esperando? Quebrem a parede! Os hamsters se juntam e formam um redemoinho. Na arena, frangoelho corre segurando o cetro. Ele para e observa as alavancas. Puxa uma alavanca. Chamas surgem em tiras. Outra alavanca abre uma porta. Jacarés estão escondidos. Os hamsters giram diante do rei amarrado. Os hamsters destroem a parede do trono. Eles formam um hamster gigantesco. Agora! Antes que o jovem nos forra! O rei nota uma espada no chão. Frangoelho puxa todas as alavancas. O chão da arena se move e frangoelho pula na ponte. Os hamsters vão atrás dele. Os hamsters sobem numa roda debaixo da arena. Eles correm pela roda e fazem a ponte se mover. Frangoelho se desequilibra, cai e larga o cetro. Muito bem, frangoelho! É assim que você quer jogar? Então vamos jogar no meu jeito! Lapam empurra uma alavanca. O hamster gigante vai atrás de frangoelho. Ele corre. Lapam aciona o primeiro obstáculo. Frangoelho passa pelas cordas. O hamster gigante esmaga as árvores. Frangoelho pega o cetro e se defende de uma faca. Uma árvore joga o cetro longe. Os hamsters pegam facas. Uma faca é lançada do obstáculo e quase acerta Lapam. Lance e White passam acima dos hamsters e chegam ao telhado. Os hamsters vão atrás deles. Os bois observam os hamsters passando. São atingidos na cabeça e desmaiam. Com a espada, o rei corta as cordas que o prendem. Na arena, frangoelho toca no cetro e ele rola. As ondas e os jacarés do segundo obstáculo aparecem. O hamster gigante tenta pegar frangoelho. Frangoelho sobe no topo do obstáculo do tempo. O hamster gigante dá um soco no tempo. Frangoelho é lançado aos jacarés e voa. Pega o cetro. O hamster afunda no obstáculo das ondas. Os hamsters perseguem frangoelho. Frangoelho carrega o cetro entre os dentes. Barry acerta as costas dele e o cetro cai. Barry pega o cetro e frangoelho corre atrás dele. Os dois seguram o cetro. Frangoelho acerta o cetro nos hamsters. Agarrado ao cetro, Barry voa longe. O jogo acabou, Lapam! Nada disso! Nós só estamos começando! O rei e Lapam lutam de espada na arena. Lapam cai sobre a alavanca da ponte. Os hamsters caem no fosso. O rei bloqueia a alavanca com a espada. Lapam dá um chute no rei e ele cai. Lapam tenta desbloquear a alavanca. Frangoelho joga o cetro no penhasco e ele cai na rede de proteção. Os hamsters vão pra cima de frangoelho. Barry pega o cetro. Mag laça uma pata de Lapam. Os hamsters saem de cima de frangoelho. Vão pra cima de Mag. Frangoelho aperta um botão e aciona os fogos de artifício. Eles explodem perto de Barry. Um acerta o cetro e ele cai sobre a ponte. Um dos fogos de artifício fica preso a Barry, explode e solta uma fumaça lilás. Barry é lançado para fora da arena. Frangoelho e Lapam correm em direção ao cetro. Frangoelho pega o cetro. Lapam laça o cetro com o chicote. Ele o puxa e Frangoelho segura o cetro com força. O cetro voa longe e fica preso em uma fenda da ponte. Lapam empunha uma faca e persegue Frangoelho. Frangoelho cai. Já vai tarde. Lapam puxa o cetro e ele emperra. Frangoelho está na parte de baixo da ponte agarrado ao cabo do cetro. Lapam quebra uma ripa da ponte com a faca. Frangoelho agarra a faca com os pés e ela cai no fosso. Lapam puxa o cetro. A corda da ponte arrebenta. Lapam e Frangoelho caem. Frangoelho se agarra a ponte com os pés e segura o braço de Lapam. O cetro cai no fosso. O rei desvencilha-se dos hamsters. Olha para o fosso. Lapam sobe passando por cima de Frangoelho. Pisa nele e Frangoelho cai no fosso. As cordas da ponte pegam fogo. Lapam e a ponte caem no fosso. Frangoelho plana no ar. Lapam cai em cima dele e o segura pelo braço. Uma intensa luz verde sobe do fundo em direção a eles. Lapam continua a cair e Frangoelho sobe voando. No reino, os hamsters desaparecem. Frangoelho sai do fosso voando. Voa bem alto. Todos no reino olham para ele. As bordas das orelhas de Frangoelho têm penas. Oi, gente! Tô de volta! Beleza! Conseguiu! Tão vendo isso? Eu posso voar! É, eu não chamaria de voar. Tá mais pra planar. Ah, Hebe, põe uma rolha nessa boca. Frangoelho, você encontrou? Eu encontrei, mas aí o Lapam pegou. Não o hamster das trevas, Frangoelho. Você, você se encontrou. Eu fico feliz. Eu também, pai. Uou! Um coelho que pode voar. Isso não é muito massa? Que papo é esse, hein, truta? Ele voa porque é um frango. O quê? Ele é um coelho. Frangoelho! 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 O que que eu perdi? Barry e os bois são presos pelos guardas. Algum tempo depois, há mesas de comida no pátio do castelo. Frangoelho? O rei procura por Frangoelho no quarto. Ele está no alto, diante da estante de livros. Frangoelho! Eu sabia! Frangoelho pula da estante, se agarra ao lustre do teto e cai em pé em frente à escrivaninha. Frangoelho, o que você está fazendo? Gente! Descobri a localização do Santo Garfinho! Saímos em cinco minutos. Ah, mas os canapés vão chegar daqui a pouquinho. Frangoelho! Mas e a sua cerimônia? É o que você sempre quis a vida toda? Foi mal, pai. Não tenho tempo. Espera aí, Frangoelho. Você não pode sair. O rei sorri. Sem isso aqui. Ele entrega um objeto para Frangoelho. Uou! É o seu facão de ouro. Você está falando sério? Eu te amo, pai. Eles se abraçam. Agora vai buscar o Santo Garfinho. Frangoelho fica em pé na sacada do quarto. Olha para o pai e sorri. Frangoelho abre as orelhas e voa. Dá arrasantes pelo reino. Maggie corre atrás dele. Quais as chances dos meus dois melhores amigos serem masoquistas? O dia está ensolarado. Frangoelho voa pelo reino fazendo piruetas. Ele passa sorridente e acena para todos. Todos olham para ele. Maggie e Abby sorrirem. Frangoelho sorri e voa em direção aos dois. Pousa ao lado deles. Os três estão em pé no centro de uma rosa dos ventos, que é vista do alto. E em um mapa. Audiodescrição International Digital Center, escrito por Gabriela Miranda. Direção Benjamin Muschetti e Ben Stassen. Roteiro Dave Collard. Baseado nas histórias em quadrinhos de Chris Greene. Produção Ben Stassen. Caroline Van Zeggen. Mathieu Zeller. Produção executiva. Chris Greene. Mike Richardson e Kate Goldberg. Música. Pag. Produção computação gráfica. Caroline Van Zeggen. Produção executiva. Vincent Filbert. Assistente produção. Audrey P. Roy. Diretor de arte. Christopher Grau. Design dos personagens. Inge Van Der Veen e Dan Kelby. Cores dos personagens. Anthony Leveque e Charlotte Boisson. Direção de animação. Magali Vigal Dias. Elenco principal. Joey Lotzko como Abe. Dino Andrade como Barry. Jordan Tartaco como Frangoelho. Cedric Williams como Lance. Danny Fessenfeld como Lapin. Joseph Carmen como Luter. Laila Berzins como Maggie. Brad Venable como Peter. Dino Andrade como Mr. Mac Garnicol. Beth Duchetti como Hunst. Marcus Griffin como White. Seguem outros créditos. Lesi relations. E. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal